Fala suas não conheço, aqui o canal do Gabriel Souza, falando aqui no canal Gabriel Souza Buena. E bom galera, chegou hoje a série que a gente estava esperando, é... qual era o nome mesmo? Os últimos dias de survival. Bom, eu vou mostrar as feed qual que vai ser, tá bom? Tá. A feed vai ser. Bom, eu vou mostrar a feed. Eita. Menos. Doze. Cinco. Seis. Zero, zero. Nove. Dois. Oito. Oito, oito. Tá, essa é a feed. Não, não vai ter comandos nessa série. Vai ser na dificuldade máxima. E... E bom galera, se não é... Vocês não estão achando que é... Ai, porque eu... Vou colocar aquela aqui no meu... Eu vou colocar o nome do próximo episódio. E se eu morrer nesse episódio, porque a série acabou. Então vamos ter muito cuidado. Deixa eu arrumar aqui... 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 Agora a visão. Não, aqui é áudio. Visões. Tá louco. É melhor deixar do jeito que tava. Pera, deixa eu puxar pra não encerrar. Tá doido. Eu só tô arrumando aqui. Aqui... Aqui, deixa eu arrumar. Ai, pera aí galera. Ai... Agora brilho. Agora é só arrumar aqui o... O negocinho. A minha visão. Isso aqui é o que? Tá, aí... Agora sim, ficou bom. Tá, vamos lá. O que a gente vai começar a fazer, né? Como sempre, a gente vai pegar madeira. Vamos lá pegar a madeira.